Os espaços das mulheres é uma conquista gradual, que tem mais de 100 anos a nossa luta e a gente já conquistou muita coisa. Inclusive 30% de candidaturas, agora só que a gente quer mais, a gente quer 30% das vagas no parlamento. O Brasil tem uma colocação vergonhosa no mundo, de 180 países ele é o número 158 em participação de mulher no parlamento. Na América Latina só está na frente do Haiti, então é preciso que a gente mude essa correlação de força, a gente busca paridade, nós estamos começando gradativamente, queremos 30% das cotas para estimular que as mulheres sejam candidatas. Porque não adianta garantir candidatura, mas não garantir vaga nem campanha adequada para ela competir com os homens. Então nós queremos as mulheres competindo com as mulheres, não a cota delas. A ideia é que esse debate ganhe corpo, eu já fiz esse debate nesse estado quase todo, com câmara municipal, então que ela chegue nos seus municípios também fazendo esse debate, é essa a ideia, porque essa campanha não é só para agora. Essa campanha nós vamos dar um passo, mas depois ela continua sempre até chegarmos na paridade.